Posso te dar um conselho? Ame quem te ama. Valorize quem te valoriza. Queira ficar perto de quem quer ter você por perto. Se importe com quem se importa com você. Cuide daquele que cuida de você. Prioriza aquele que te prioriza. E não tenha como prioridade quem te tem como uma opção. Tem gente que só vai te enxergar quando você estiver distante. Só perceberá o valor e a grandeza do que tinha em mãos. Quando ver você brilhando. Em outros lugares vai desejar estar ao seu lado. Mas será tarde demais. Poderia ter voado com você. Mas preferiu te ver voando.